Boa noite pessoal, meu nome é Marcelo e hoje nós iremos conferir como que estão as obras de construção da ponte de Xambioá sobre o rio Araguaia na BR-153, na divisa dos estados de Tocantins e Pará. E que ontem, dia 22 de março de 2022, o ministro Tarciso e o presidente Bolsonaro estevem fazendo uma visita técnica às obras de garantio que até março de 2023 a ponte será inaugurada. Então pessoal, agora vamos ver mais informações com o Ministério da Infraestrutura. E o Ministério da Infraestrutura publicou em sua rede social, reduzir o valor do transporte, ajudar no desenvolvimento da região e dar à população o direito de ir livremente. Estes são alguns dos benefícios da ponte de Xambioá, a BR-153 para Tocantins. As obras estão com 52% de execução e foram vistoriadas hoje, dia 22, pelo governo do Brasil e pelo Ministério da Infraestrutura. Então pessoal, vamos assistir ao vídeo. Há tempos atrás, nós estivemos em Rondônia, entregando a ponte do Rio de Janeiro. Lá as pessoas precisavam pagar a balsa, enfrentar horas de fila para atravessar o Rio Madeira. Isso acabou. A balsa foi aposentada. Há tempos atrás, nós estivemos no Piauí, entre o Piauí e o Maranhão. E lá as pessoas enfrentavam balsa para atravessar de um estado para outro. E nós entregamos a ponte de Santa Filomena. E a balsa foi aposentada. A próxima balsa a ser aposentada vai ser a do Rio Araguaia. Essa rodovia é super importante, a BR-153. É a quinta mais extensa do Brasil. Corta o Brasil de norte a sul. E não por acaso recebeu o nome de transbrasiliana. Tão importante que ela é. Aqui, mais para a banda do Centro-Oeste e do Norte, ela é conhecida como Belém-Brasília. Não dava para admitir a essa altura do campeonato a Belém-Brasília sem a ponte. Boa tarde a todos. Presidente da Prefeita, estou numa cidade que marcou, em 1973, a luta do bem contra o mal. O bem venceu. Derrotamos os comunistas. Aqueles que queriam fazer do Brasil uma Cuba. O povo brasileiro é assim. Se chamado for, se preciso for, dará sua vida por democracia e por liberdade. Dizer a vocês do orgulho e da satisfação de estar aqui nessa região. Uma cidade, como eu disse, que marca a minha vida de militar do Exército Brasileiro. Sempre quando se fez presente, as Forças Armadas estiveram ao lado do povo. Hoje, passamos por aqui, uma visita técnica com alguns ministros. Valeu. Vistoriando uma grande obra para a região. A ponte de São Geraldo, a Chambio Arto. Outros que no passado se vangloriavam de defender o povo, na verdade, nada fizeram pelos habitantes dessa região. Conto ao meu lado, com um grupo muito bom de ministros, em especial hoje presente aqui, o Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura. Um homem trabalhador, competente, que sabe muito bem o que deve fazer pela Infraestrutura do nosso Brasil. Indo para o outro lado, é muito bom, há três anos e três meses, viajando pelo Brasil e cada vez mais, vendo as cores verde e amarela aparecerem muito mais. Que aquela vermelha do atraso e da corrupção do passado. Um governo que teve um dos menores orçamentos da União, mas um dos que mais realizou obras em todo o Brasil. Três anos e três meses, sem uma denúncia sequer de corrupção. Enfrentamos uma pandemia, onde o governo, o presidente, esteve do lado de vocês. E especiais os mais humildes. Porque depois da errada política de alguns governadores e prefeitos, que obrigaram a vocês a ficarem em casa, o governo, pelo contrário, nunca fechou uma casa de comércio sequer. E atendeu a população com auxílio emergencial. Gastamos em 2020 o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. Um governo que olha e cuida dos mais pobres. Um governo que é brasileiro, não apenas no discurso, mas na prática. Ver em todo esse Brasil, obras sendo realizadas. Vendo que cada vez mais nos afastamos do socialismo e do comunismo. Cada vez mais, tem dois padres aqui, a minha esquerda, se afastando da ideologia de gênero. Defendendo a família brasileira, contra a liberação das drogas, contra o aborto. Um governo cada vez mais voltado para o lado da maioria cristã do povo brasileiro. Não tem preço estar ao lado do povo. Cumprimentá-los como eu faço em qualquer lugar do Brasil onde eu vá. E ser tratado da maneira carinhosa e afetuosa como eu sou. Estou aqui porque acredito em Deus. Estamos aqui porque acreditamos em Deus. E eu estou aqui porque acredito em vocês. Não uma nova forma de fazer política, mas a forma correta de fazer política tem realmente feito a diferença ao longo desses três anos e três meses. A prefeita bem sabe como é difícil administrar uma prefeitura. O confronto de ideias. Imagine, senhora prefeita, administrar o nosso Brasil. Mas contamos também com gente importante dentro do parlamento brasileiro. Como aqui o líder do governo, Eduardo Gomes. Bem como vários parlamentares desse estado e também do Pará, que se faz presente nesse momento. Dessa forma, nós temos tudo para mudar o destino do Brasil. Reconheça os problemas que temos enfrentado. Inflação nos alimentos e preço nos combustíveis. Consequência daquela política do fica em casa, a economia a gente vê depois. E consequência também de outros fatores, como a guerra a 10 mil quilômetros daqui. Mas o povo brasileiro é forte. Nós acreditamos em vocês. Dou da minha parte a minha vida por vocês. Se Deus quiser, brevemente, voltaremos à normalidade. A todos vocês, povo dessa região, de Tocantins e também gente do Pará que está aqui. Um grande abraço a todos vocês. Estejam certos que juntos mudaremos o destino do Brasil. Esse ano, não poderiam estar por ocasião da inauguração da ponte. Mas me comprometo, voltar no início de 23. Para tomarmos essa ponte. De pessoas vestindo as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado a todos vocês. Não tem preço estar ao lado desse povo maravilhoso. Deus, Pátria, Família e Liberdade. Errou! Pessoal, e agora nosso vídeo está chegando ao final. Mas não se esqueçam de deixar o like, se inscrever, compartilhar e ativar os sininhos para receber as notificações. E ficar por dentro de tudo que acontece no Brasil. E até o próximo vídeo. E ativar os sininhos para receber as notificações.